Pra fazer esse barradinho aqui, ó, de crochê de florzinha, eu fiz um caseadinho simples aqui, ó, de duas correntinhas e esse pontinho alongado. Duas correntinhas e um pontinho alongado. Então, eu vou precisar aqui de múltiplo de quatro mais um. Eu vou fazendo, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Até chegar lá no final. Chegando lá no final, eu coloquei mais um. Olha só. Quando chegou aqui no final, eu coloquei mais um caseadinho aqui. Então, são múltiplo de quatro e mais um. Eu vou deixar assim mesmo, ó. Fiz esses daqui, meus caseadinhos. Agora, eu viro o meu trabalho aqui, ó. Vou virar meu trabalho, agora eu vou fazer... Correntinha de três correntinhas, ó. Um, duas, três correntinhas, ó. E venho aqui, ó, já na basezinha aqui, ó. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho na base aqui, ó. Ponto baixo. Então, assim eu vou trabalhar até chegar lá no meu final. Fazendo isso daqui, ó. Deixa eu colocar mais perto pra vocês verem. Assim, ó. Um, dois, três correntinhas. Na minha basezinha aqui, ó. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na basezinha aqui, ó. Do caseado. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Então, eu vou fazer isso até eu chegar lá no meu final. Eu vou fazer isso daqui. Pra ficar essas correntinhas aqui. Eu vou até lá no final, fazendo só assim. Pronto, olha. Cheguei até aqui no meu final. Só fazendo as correntinhas. As três correntinhas, ponto baixo. Cheguei aqui no final, aqui, ó. Agora, eu vou virar o trabalho. Olha, virei o trabalho. Aqui, a gente vamos fazer as florzinhas, né? As penquinhas de florzinha com três pétalazinhas. Só que eu quero que fique reto aqui, ó. Na primeira. Então, na primeira, eu vou fazer só com duas pétalazinhas. Eu não vou fazer com três pétalazinhas. Olha. Tô aqui. Vou entrar aqui pra dentro dessa... Dessa argolinha aqui. Eu vou fazer um ponto baixo aqui. Fiz um ponto baixo, vou levantar três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E agora, aqui, eu vou fazer mais três pontos altos. Deixa eu ver aqui, ó. Fazer mais. Um. Dois. Três. Eu vou fazer mais quatro pontos altos aqui. Eu quero que fique com quatro pontos altos, já contando com as correntinhas que eu subi. Então, eu fiz quatro. Quatro pontinhos altos. Fiz quatro pontos altos, vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas, ó. Soltei daqui. Venho aqui, ó, no primeiro, nas correntinhas que eu tinha aqui, ó. Venho aqui, ó. E pego meu fiozinho lá e puxo ele pra cá. Pra prender. Pra ficar a argolinha aqui, é onde a gente vamos trabalhar nossas pétalazinhas. Dei um escapatinho aqui, marrompeca ali de novo. Pronto, passei pra cá. Agora, aqui, ó. Eu já vou subir aqui três correntinhas. Vamos subir assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Dou a minha laçada, eu venho nessa argolinha aqui, ó. Eu vou fazer o ponto alto, não vou tirar todo da agulha, ó. Eu vou introduzir minha agulha, eu vou puxar assim, ó. Vou tirar uma vez o pontinho e deixo ali na minha agulha. Vou lá, pego mais uma laçada, ó. Mais uma vez. Um pontinho, tiro mais uma vez só e deixo na minha agulha. Vou mais uma vez, ó. Dou uma outra laçada, venho aqui dentro. Tiro mais uma vez de novo na minha linha da agulha. Deixando, ó, quatro fiozinhos, ó. Agora, eu vou lá e pego e passo de uma vez. Passei de uma vez assim, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, na mesma argolinha. Ponto baixo ou ponto baixíssimo, tá? Pode ser ponto baixo. Pronto. Eu fiz a primeira pétalazinha. De novo. Um, duas, três correntinhas. Vou dar a minha laçada, venho no mesmo lugar na argolinha. Vou fazer aqui, ó, meio ponto alto, ó. Eu levanto assim, tiro uma vez e deixo na minha agulha. Vou lá, peço com a minha linha de novo, ó. Volto aqui no mesmo lugar. De novo. Tiro mais uma vez, deixei três fiozinhos na minha agulha. Mais uma vez. Vou lá, pego a linha, tá? Tiro mais uma vez, ó. Fiquei com os quatro fiozinhos. Agora, eu vou lá e tiro todo de uma vez. Tirei de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, dentro da mesma lugarzinha aqui. E faço pontinho baixo. Então, eu quero que fique só com duas, com duas pétalazinhas aqui, pra ele ficar reto aqui na minha beirada, tá bom? Só por isso. Eu quero que fique só com duas pétalazinhas. Porque uma vai ficar nesse sentido aqui, ó. E uma fica pra cima, assim. Se eu fizesse as três, a outra ia sair pra fora, assim. Então, por isso que eu quero que ela fique assim. Certo? Então, fizemos nossas duas pétalazinhas aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Um, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular uma basezinha. Na próxima basezinha, olha. Eu faço ponto baixo. Fiz ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Olha. Pego a minha laçada. Vou pular uma basezinha. Na próxima basezinha, eu vou fazer de novo. Agora, aqui, eu vou fazer, ó. Cinco ponto alto já. Olha, eu fiz o meu primeiro aqui, ó. Vamos deixar assim, ó. Fiz o meu primeiro ponto alto. Ó, um. Dois. Três. Quatro. E cinco ponto alto. Só aqui que eu vou fazer assim, tá? Aqui pra frente, vai ser as três pétalazinhas que vai sair as nossas florzinhas. Fiz cinco ponto alto. Um, dois, três, quatro correntinhas. Solto ali, ó. Venho aqui no primeiro pontinho aqui, ó. Introduzo a minha agulha. Vou lá e puxo e passo pra cá. Passei pra cá, ó. Ficou a argolinha ali, é onde a gente vamos trabalhar. Aqui mesmo, eu já vou subir, ó. Um, duas, três correntinhas. Vou dar a minha laçada. Venho aqui dentro da argolinha, pego o meu fio. Tiro uma vez só da minha metade do meu ponto alto. Ficando com o restinho aqui. Dou outra laçada de novo. Tiro mais uma vez, ó. Ficando com meus fios ali. Dou outra laçada. Tiro mais uma vez. Ficando com meus quatro fiozinhos ali. Agora, eu vou lá, pego o passo de uma vez. Agora, eu vou. Um, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, na argolinha, ponto baixo. Dá uma puxadinha assim, porque tem que caber mais duas pétalazinhas aqui. Três correntinhas. Mais uma vez, eu vou fazer. Tiro, tirando uma vez, deixando na nossa agulha. Dou a laçada. Tiro mais uma vez, deixando na agulha. Mais uma vez. Fiquei com meus quatro fiozinhos ali na minha agulha. Agora, eu vou lá, pego, passo de uma vez. Passei de uma vez, faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui embaixo na argolinha e faço o meu ponto baixo. Vou fazer mais uma pétalazinha. Que são três, né? Só na beirada que são duas. Três correntinhas. Dou a minha laçada. Introduzo no mesmo lugarzinho, tiro uma vez. Volto a laçada, introduzo ali a agulha, tiro mais uma vez. Tiro mais outra vez. Ficando assim, meus quatro fiozinhos. Agora, eu vou lá, passo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Tomara que esteja dando pra vocês verem. Aqui embaixo, ponto baixo. Pode ser ponto deslizado também, tá bom? Mas eu fiz ponto baixo aqui, que é o mais fácil. Então, aí, eu já fiz as minhas três pétalazinhas aqui. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo uma base e na próxima base, olha, eu faço um ponto baixo. Ficando assim. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou a minha laçada, pulo uma basezinha. Na próxima base, olha, faço meus cinco pontos altos, que é essa base aqui. Então, isso eu vou fazer até chegar lá no final, olha. Desce daqui em diante, eu vou chegar até lá no final. Lá no final, eu quero que fique com duas pétalazinhas assim também, olha. Só duas pétalazinhas. Vou fazer mais um aqui pra vocês entenderem direitinho, tá bom? Olha, fiz um ponto alto. Dois, três, quatro e cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Solto meu fio ali e venho aqui, ó. E vou lá, pego meu fiozinho e puxo assim. Pra ficar a minha argolinha. Ficou a argolinha ali, já vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Dou a minha laçada. Vou fazer metade do meu ponto alto, ficando assim, ó. Metade na minha agulha. Dou outra laçada. Mais uma vez. Fiquei com meus quatro fiozinhos na minha agulha. Vou lá, passo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo aqui, ó. Na base. Uma, duas, três correntinhas. Dou a minha laçada. Faço metade do meu ponto alto. Dou outra laçada. Faço outra metade do ponto alto. Outra laçada. E mais a metade do outro ponto alto. Ficando assim. Agora, vou lá, tiro de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugarzinho. Ponto baixo. Fiquei já com duas pétalazinhas. Um, duas, três correntinhas. Vou fazer de novo. Minhas... Meus pontos altos. Metade dos meus pontos altos. Fiz uma vez. Duas vezes. E três vezes. Agora, vou lá. Faço de uma vez. E faço um, duas, três correntinhas. Venho aqui embaixo. E faço ponto baixo. Então, assim eu já fiz as minhas três pétalazinhas aqui, ó. Fiz as três pétalazinhas. Faz de novo. Um, duas, três, quatro correntinhas. Pulo uma base. Vou na próxima base. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Pulo uma base. E na próxima base, já faz os cinco pontos altos pra fazer as florzinhas. Certo? Tomara que vocês tenham entendido. Então, eu vou ir trabalhar o meu. Quando eu estiver chegando lá no final, eu volto com vocês. Quando eu estiver chegando lá no final do meu trabalho, eu volto mostrando. Mas deixa eu mostrar. Assim está ficando, ó. Nosso trabalhinho. Certo? Certo? Pronto. Já estou chegando aqui, ó. No final, fazendo as florzinhas aqui, ó. Depois é só ir ajeitando as florzinhas assim, que elas vão ficando quietinhas no lugar. Cheguei aqui, ó. Estou chegando no final. Vou fazer meus últimos... Fiz meus quatro correntinhas e prendi aqui. Agora, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou a minha laçada, pulo essa basezinha aqui. Eu venho na última basezinha. E vou fazer aqui, ó. Um... Dois... Três... Quatro... E meus cinco pontos altos. Fiz meus cinco pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Solto ali, volto aqui, ó, nesse ponto alto. Puxo meu fio pra fazer a minha argolinha. Aqui mesmo, eu já levanto três correntinhas pra fazer os meus, metade dos meus pontos altos. Então, eu fiz um, dou a laçada, faço mais metade de outro, mais uma metade do ponto alto. Agora, tiro de uma vez, uma, duas, três correntinhas, venho no mesmo espacinho, ponto baixo. Fiz a primeira pétalazinha, aqui eu só vou fazer com duas pétalazinhas, tá bom? Três correntinhas, metade do meu ponto alto, mais a metade do outro ponto alto, e mais a metade de um ponto alto. Agora, vou, tiro de uma vez, uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, e faço o meu último pontinho baixo aqui. Então, ficando só com duas pétalazinhas aqui também. Deixa eu virar aqui, certinho, olha, só com duas pétalazinhas, porque uma fica aqui pra dentro, e a outra fica aqui em cima, pra ficar na minha beiradinha. Apesar que eu ainda nem terminei de fazer o meu, minha barrinha aqui, ó, mas ele é pra ficar assim, tá bom? Certo? Olha aí, do mesmo jeito que ficou aqui, ó, eu fiz lá na primeira, olha. Na primeira, na primeira, e ficou lá na última, assim também. Então, agora aqui, ó, chegando aqui, agora eu vou virar o meu trabalho aqui. Olha, eu virei o meu trabalho, tô aqui, ó, vou fazer aqui, ó. Aqui, como é na beiradinha, eu vou fazer, ó, duas correntinhas, olha, só duas correntinhas pra eu voltar. Eu fiz essas duas correntinhas, eu vou vir aqui, ó, atrás dessa pétalazinha aqui, ó, introduzo a minha agulha aqui atrás, só pra fazer um pontinho aqui, ó. Introduzo aqui, ó, e venho e faço um pontinho baixo aqui, um pontinho deslizado. Só pra ficar uma basezinha aqui, ó, bem simplesinho, tá bom? Agora, aqui, eu vou fazer aqui, ó, um, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, nessas correntinhas aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz duas correntinhas, prendi ali, atrás da minha florzinha. Fiz três correntinhas, ó, ponto baixo aqui na minha correntinha. Agora, aqui eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiz seis correntinhas, ó, venho nessa próxima correntinha aqui, ó, faço ponto baixo. Isso que eu tô fazendo aqui, ó, da agora pra frente, vai ser até chegar lá no meu final, tá? Olha aí, fiz seis correntinhas aqui. Olha, vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, na base. Seria seis correntinhas, né, pra fazer aqui em volta, mas eu quero prender atrás aqui, ó, da minha flor. Então, por isso, olha, seis correntinhas, e aqui eu fiz três correntinhas, olha. Venho atrás dessa pétalazinha aqui atrás, ó, prendo aqui, ó, pode ser com ponto baixo ou ponto deslizado, assim, ó, ponto baixíssimo, tá bom? Então, uma, duas, três correntinhas, vou na correntinha da frente já, ó, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Ponto baixo na correntinha da frente, ó, porque essa base aqui é onde a gente vamos voltar fazendo as nossas florzinhas de novo, tá bom? Por isso, a gente vamos fazendo assim, até nós chegar lá no nosso final. Fiz meus seis correntinhas, agora, uma, duas, três correntinhas. Vou segurar aqui atrás, ó, dessa pétalazinha aqui, ó, e vou fazer um pontinho baixíssimo ou um ponto baixo, pode ser, tá bom? Um, dois, três correntinhas, venho na correntinha da frente, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, olha, na correntinha da frente, ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, venho aqui atrás da pétalazinha aqui, ó, pode pegar aqui, ó, e faz um pontinho baixo, pontinho baixíssimo, qualquer um. Um, dois, três, três correntinhas, venho na correntinha da frente, faço ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, venho na correntinha da frente, ó, e assim eu vou fazer até eu chegar lá na frente. Olha, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês entenderem, olha. Então, é isso que eu vou fazer até eu chegar lá no meu final. Seis correntinhas aqui, aqui são três. Três correntinhas, segura ali atrás da florzinha, e assim se vai. Não vai dar nenhum defeitinho na nossa florzinha, não, tá? Só que pra depois ficar bem seguro uma florzinha na outra, ok? Tomara que vocês entenderem, vocês façam de vocês aí. Um, dois, três correntinhas, olha, pega aqui atrás da florzinha, ó, faça pontinho baixo, pontinho deslizado, pontinho baixíssimo, o que vocês quiserem aí. Um, dois, três correntinhas, na correntinha da frente, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E assim, vamos trabalhar até eu chegar lá no meu final, vou fazer isso daqui. Pronto, olha, e aqui estou chegando aqui no meu final. Um, dois, três correntinhas, cheguei aqui, ó, no meu final. Na minha última pétalazinha aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto baixíssimo aqui. Aí, eu dou duas correntinhas aqui, ó, e venho aqui no último aqui também, ponto baixíssimo ou ponto baixo. Só pra ficar assim, ó, pra ter uma argolinha aqui e uma basezinha aqui, é onde a gente vamos fazer a argolinha aqui de novo. Virando o trabalho, olha só, virei o trabalho, venho aqui, ó, do lado aqui. Agora, a gente vamos trabalhar desse lado aqui, ó. Ó, vou fazer um, duas, três, quatro correntinhas, olha, vou vir aqui, ó, nessas três correntinhas aqui, ó, e vou colocar ponto baixo. Só pra ficar assim, só uma basezinha aqui atrás da minha florzinha. Agora, o que eu vou fazer? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar a minha laçada, ó, nessa argolinha, eu já vou fazer as florzinhas. Aqui, agora, não vai sair uma florzinha aqui atrás, tá? Dessa primeira pecinha aqui. Agora, a gente vamos fazer intercalado, ó. Vai sair uma florzinha aqui, aí, passo essa daqui, sai outra aqui, ó, do outro lado aqui, ó. Então, agora, intercalando que vai ser. Aqui, só vai ficar essa basezinha aqui, tá bom? Só essa basezinha aqui, pra depois a gente fazer a base que vai sair mais uma florzinha aqui atrás. Tomara que deu pra entender. Olha, fiz quatro correntinhas aqui, ó, tô a minha laçada. Já faço aqui, ó, meus cinco pontos altos aqui, ó, nessa argolinha. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Fiz meus cinco pontos altos aqui, ó. Vou fazer minhas quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Solto ali, ó, venho aqui, ó, na primeiro ponto alto aqui, puxo meu fio pra cá. Pra deixar a nossa argolinha onde a gente vamos trabalhar. Um, duas, três correntinhas. Dou a minha laçada, vou vir na argola. Vou fazer a florzinha do mesmo jeito, sabe? Que eu fui fazendo aqui, vou fazendo aqui, ó. Ó, tira primeiro e deixo aqui na minha agulha. Dou a laçada, tiro mais uma vez e deixo na minha agulha. Mais uma laçada. Muito simples de se fazer. Deixo na agulha, agora passo de uma vez. Passou de uma vez. Agora, uma, duas, três correntinhas, ponto baixo aqui. Uma, duas, três correntinhas, dou a laçada. Vamos fazer nossas metade do nosso ponto alto. Fiz um, dois, e três vezes. Fiquei com quatro fiozinhos, vou lá, tiro de uma vez. Um, dois, três correntinhas, ponto baixo aqui. Um, dois, três correntinhas, vou de novo, faço uma vez. Dou a laçada, faço outra vez, outra laçada. Daí, assim, inteirei, ficou com meus quatro fiozinhos ali na minha agulha. Tiro de uma vez, um, dois, três correntinhas. Venho ali, ó, na base, faço meu ponto baixo. Pronto. Vamos fazer as nossas florzinhas assim, até chegar lá no final. Agora, venho aqui, ó. Vou fazer minhas quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas, ó. Tenho o pontinho que nós fizemos aqui atrás da nossa florzinha, né? Ó, venho aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz aqui, ó. E coloco o pontinho baixo aqui também, ó. No mesmo lugar aonde a gente fizemos já aqui, ó. Ponto baixo, opa. Tem quatro, as minhas quatro correntinhas, olha. Você vem aqui, ó, aonde eu fiz o ponto baixo aqui, ó. Em cima do ponto baixo aqui, a gente faz outro ponto baixinho aqui, ó. Outro ponto baixo aqui. Só pra ficar, sabe? Pra ele não ficar andando. A florzinha da gente não fica andando. Opa, saiu um pouquinho fora aqui, tá? Desculpe aí. Só pra florzinha não ficar assim, ó, virando, andando, olha. Faz outro pontinho baixo. Aí vai, um, duas, três, quatro correntinhas. Dou a laçada e já venho aqui na frente, ó, pra fazer a nossa florzinha de novo. Dois, três, quatro, e cinco correntinhas. Ou cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Solto ali, vem aqui, ó. Faz a nossa argolinha. Agora, levanto. Um, dois, três correntinhas. E vamos fazer a nossa florzinha de novo. Nossa pétalazinha. Nossa florzinha aqui, ó. Eu vou fazer a minha florzinha aqui e já mostro. Que vai ser igualzinha essa daqui. Então, assim, a gente vamos trabalhar até chegar lá no nosso final. Depois, é só ir ajeitando, assim, ó, que ela vai ficar certinha. Ó, vou fazer as minhas florzinhas. Vai sair igualzinha essas daqui, ó. Essa daqui vai sair em todas essas basezinhas aqui, ó, que eu deixei. Em todas as basezinhas, nós vamos fazer a nossa florzinha assim. Eu fiz ela aqui, vou fazer aqui e vou fazendo até chegar lá no nosso final. Tomara que deu pra vocês entenderem. Olha aí, bem de pertinho pra vocês verem. Olha, e é onde é que a gente faz, ó. As correntinhas e prende aqui atrás, olha. Só pra ficar assim. Pra ela não ficar assim, ó, caindo. Então, depois ela vai ficar direitinho aqui, ó. Presinha aqui, tá bom? Então, eu vou ir trabalhar minhas florzinhas aqui. Já, já eu mostro lá na frente pra vocês como é que tá. Aqui eu cheguei até o meu final, ó, que é o do meu trabalho, ó. Final. Cheguei aqui no meu final, ó, coloquei as quatro correntinhas. Prendi aqui atrás, ó, e fiz as três correntinhas. Isso daqui, ó, é só pra dar uma disfarçada, tá bom? Porque agora aqui, ó, eu vou virar o trabalho aqui. E eu vou fazer aqui, ó, as minhas quatro ou cinco correntinhas aqui. Pra eu fazer esse trabalhinho aqui, ó. Sempre que na beirada vai ser menor. Aí, eu vou fazer mais uma aqui, ó. Mais uma carreirinha aqui por trás. Mais pra ter depois essa basezinha aqui, ó. Que vai ser a florzinha só de duas pétalazinhas. Olha só, virei o meu trabalho aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Quatro correntinhas. Eu vou deixar aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ó. Eu já tenho essas correntinhas aqui, ó. E eu fiz as quatro correntinhas aqui. Upa, escapulenta. Eu vou prender aqui, ó, já, ó. Nessa, nessa correntinha aqui, ó. Eu vou prender aqui com ponto baixo. Olha só, ó. Eu abaixei as minhas florzinhas, ó. Eu abaixei as minhas florzinhas aqui pra cima e pra baixo, assim, ó. Só pra eu fazer assim, ó. Isso daqui, ó. Não tem importância não, tá? Pra vai ficar escondidinha aqui atrás da nossa florzinha depois, assim, ó. Então, vou deixar aqui, ó. Quatro correntinhas. Porque depois eu vou fazer a minha florzinha aqui. Agora aqui, ó. Eu vou fazer um, duas, três correntinhas, olha. E vamos voltar fazendo de novo atrás da nossa florzinha. Três correntinhas. Pego aqui, olha. Nessa basezinha aqui, ó. E faço ponto baixíssimo, ponto baixo. Qualquer ponto aí que vocês quiserem. Que for fácil de fazer, tá bom? Não tem importância não. Olha ali, fiz o pontinho baixo, ó. Um, duas, três. Três correntinhas, olha. Vou na correntinha aqui da frente. E faço ponto baixo. É só pra ficar a base aqui atrás, tá bom? Da nossa flor aqui. É só pra ficar essa basezinha aqui. Daí, ele fica preso aqui, ó. Na nossa flor. Aqui, ó, vai ser seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembra que é seis correntinhas pra depois a gente fazer as nossas florzinhas? Olha, vai ficar preso aqui atrás, ó. Espero que vocês estejam entendendo. Aqui só foi a base aqui, ó. Não ficou meio bagunçadinha aqui. Mas, é assim mesmo que vai ficar. E aqui, ó. Eu prendi aqui atrás. Agora, já fiz as seis correntinhas aqui. Agora, aqui são uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Na base da florzinha do meio. Prende com ponto baixo. Ponto baixíssimo. Qualquer pontinho. Um, dois, três correntinhas. Olha, já vem na correntinha aqui da frente. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E seis correntinhas. Porque nessas seis correntinhas que a gente vamos trabalhar a nossa florzinha de novo aqui. Então, isso eu vou fazer até eu chegar lá no final. Olha só. Isso eu vou fazendo até eu chegar lá no final. Um, dois, três correntinhas. Prendo aqui atrás da nossa florzinha. Um, dois, três correntinhas. Prendo aqui na correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aonde vai ser a base que nós vamos fazer nossa florzinha de novo. Então, aí, segue o caminho de vocês até chegar lá no final. Olha só. Cheguei até no meu final aqui, ó. Só fazendo as correntinhas, ó. Cheguei aqui no meu final. Cheguei aqui no final. Agora, eu vou virar o trabalho pra começar a fazer. Olha só como é que ficou aqui no final. A mesma coisa que lá no começo. Deixa eu voltar no começo. Olha só. A mesma correntinha que eu deixei aqui, ó. No começo. Fica estranho, né? Eu mostrando aqui atrás, ó. Mas, olha aqui. A mesma correntinha que eu fiz aqui. Aí, vim e fiz ela aqui no final. Não sei se tá dando pra ver direitinho aí, ó. Mas, ó. Tá aqui no final. Agora, eu vou virar o trabalho pra fazer a primeira. Essa pequena aqui, ó. Essa florzinha pequena vai sair aqui também, ó. Essa pequena flor com duas pétalazinhas. Aí, eu vou fazer mais essa carreirinha aqui. Então, olha. Já eu fiz uma carreirinha aqui embaixo de florzinha. Saiu essa segunda carreirinha. E agora, eu vou fazer a terceira carreirinha. E vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem de carreirinha, tá bom? De florzinha, assim. Então, aqui, ó. Agora, pra fazer a pequena florzinha aqui, ó. Assim, tá todo tombadinho, né? Depois, é só ajeitar aqui. Eu vou entrar aqui dentro, ó, da minha correntinha aqui, ó. Com ponto baixíssimo. E já vou levantar aqui, ó, minhas três correntinhas. Levanto minhas três correntinhas. Vou deitar aqui um pouquinho isso daqui, ó. Pra não ficar atrapalhando essa florzinha. Então, eu vou fazer aqui, ó. Minhas cinco, meus cinco pontos altos. Já contando com as correntinhas, ó. Fiz a correntinha, um ponto alto, dois pontos altos, e três pontos altos. Quatro, e cinco pontos altos. Normalzinho, tá? Contando com as correntinhas. Agora, eu faço as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, na primeiro aqui. Puxo meu fiozinho. E aqui, eu vou fazer. Um, duas, três correntinhas. E vou fazer minhas duas pétalazinhas aqui, ó. Sem tirar toda da agulha. Tira uma vez, fica na agulha. Dá a laçada. Tira outra vez, fica na agulha. Dá a laçada. Puxo o fio, tira mais uma vez. Ficou todo na agulha. Agora, vou e puxo de uma vez. Um, duas, três correntinhas. Ponto baixo aqui. Um, duas, três correntinhas. Dou a minha laçada. E faço de novo. Meus pontos altos sem tirar todo da agulha. Pela metade, né? Um. Mais uma vez. Tá? E mais uma vez. Tiro tudo da agulha. Um, duas, três correntinhas. Tá? E ponto baixo aqui no mesmo lugarzinho. Pronto. Eu já fiz a minha florzinha de duas pétalazinhas. Que eu quero que fique aqui na beirada, né? Sempre vai ser assim. Depois, ela vira aqui um pouquinho. A hora que eu ajeitar aqui, ó. Certinho. Daí, ele já vai ficar deitadinho assim. Tá? Agora aqui, ó. Já vou indo pra frente. Do mesmo jeito que foi feito lá embaixo. Eu só quis fazer aqui, ó. Mais a pétalazinha aqui pra vocês verem. Ainda tá tudo tortinho aqui ainda, tá bom? Um, duas, três, quatro correntinhas. Olha só. Eu venho aonde eu fiz o pontinho aqui, ó. Que tem um pontinho baixo. Faça ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Já dou a minha laçada, olha só. Nessa correntinha de seis aqui, a gente já vamos fazer o nosso... Nossa florzinha de novo. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Solta, pega ali. Vou fazer só mais essa daqui pra vocês. E vocês seguem o caminho fazendo até lá no final. Três correntinhas. E vou fazer aqui minhas pétalazinhas aqui dentro, ó. Uma vez. Duas vezes. E três vezes. Então, fiquei com quatro fiozinhos. Tiro de uma vez. Um, dois, três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Uma vez. Duas vezes tirando. Três vezes. Tiro de uma vez. Um, duas, três correntinhas. Eu tô fazendo rápido assim, porque já fiz bastante, né? Só pra vocês verem aonde é que vai sair a outra florzinha. Estou fazendo. Estou fazendo. Tira de uma vez. Um, dois, três. Ponto baixo. E assim vocês vão seguir. Trabalho de vocês. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vem aqui atrás da outra florzinha aqui, onde tem pontinho baixo aqui, ó. Dá pra ver, né? Onde tem o pontinho baixo que nós viemos trabalhando aqui, né? Então, vem ali e ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixíssimo. E vocês, segue o caminho de vocês. Quatro. E já vai ali na frente. Já fazendo o trabalho de vocês. Por aqui eu vou deixar vocês ir fazendo. Depois é só a gente ajeitar aqui, ó. E ajeitando o nosso trabalhinho. E ele vai ficar certinho, tá bom? Já, já, já mostro prontinho pra vocês. Então, vocês têm que ajeitar. Crochê tem que ajeitar, tá bom? Pra ficar certinho, olha aí. Certo? Então, vou seguir fazendo o meu aqui. Olha aí, pra vocês verem. Fazendo a nossa florzinha só com duas pétalazinhas aqui. E daí, ele não sai fora do nosso tecido, ó. Certo? Tomara que vocês tenham entendido e vocês façam de vocês aí, tá bom? Vou seguir fazer o meu aqui, terminar o meu aqui. Eu só vou deixar com essas três carreirinhas. Mas aí, você pode fazer a quantidade de carreirinha que você quiser. Ok? Deus abençoe, por enquanto. Eu estou sozinha com essa florzinha. E aí, vamos lá.